Fala galera, fala meu povo, fala meu povo, meu nome é Leandro Realista e no Cactofobia de hoje vamos ter um calendário de games de 2015 Calendário de games? Isso mesmo, calendário de games de 2015 Hoje no primeiro vídeo nós vamos ver os games que já tem data de lançamento confirmada, que tá tudo certinho E no segundo vídeo que vai vir semana que vem, nós vamos ter os games que ainda tem data de lançamento pra confirmar Que não tem uma data certa pra ser lançado, mas que provavelmente vão ser lançados em 2015 Então é isso aí galera, agora roda a vinheta Janeiro Pra começar o ano temos Saints Row Reelected É mais uma remasterização assim como tantas outras que nós estamos vendo agora nesse começo de ano Temos mais uma nesse mesmo dia É uma versão com todos os DLCs, ela vai ser lançada pra Xbox One e pra PS4 E junto dessa versão nós vamos ter o lançamento do novo DLC do Saints Row 4 Que é o Get Out of Hell Então é isso aí, pra quem curte jogo de mundo aberto, jogo de ação, jogo de zoeira É um Saints Row como todos os outros, então é só pegar e conferir Eu amo festas No mesmo dia, dia 20 de janeiro temos Resident Evil Remastered Mais uma remasterização, mais uma reedição de um jogo lançado em 1996 Ele já foi refeito pra Gamecube em 2002 e agora fizeram uma remasterização dele de novo Pro PS4 e pro Xbox One e pro PC também Ele roda em Full HD 1080p, roda 60 quadros por segundo E já tem um vídeo dele no canal galera, quem quiser conferir tá aqui em cima o link, é só clicar E dar uma conferida em como tá o começo do jogo, são os primeiros 15 minutos de game Dia 27 de janeiro temos Dying Light O que é Dying Light? É uma mistura entre o Dead Island e o Mirror's Edge Então nós temos um jogo de ação em primeira pessoa, no qual você tem que sobreviver Um mundo enfrentado de zumbis Seria um survival horror, mas com muitos elementos do Mirror's Edge que seria o le parkour Então um dos principais elementos pra você fugir dos zumbis é o le parkour Então você depende exclusivamente da sua habilidade pra poder sobreviver nesse mundo E o diferencial desse jogo, ele chama Dying Light porque Quando acaba a luz do jogo, quando você joga no escuro, quando você joga a noite Os zumbis ficam muito mais fortes Então o nível de dificuldade do jogo é basicamente esse Durante o dia os zumbis ficam muito mais tranquilos Pra se matar, pra destruir, pra tudo Então você consegue prosseguir muito mais na história durante o dia E durante a noite o jogo fica muito mais difícil Os zumbis ficam muito mais fortes E fica muito mais difícil de matar os zumbis É uma ótima pedida e tá lançando agora Vai sair o gameplay no canal logo menos, galera E dia 27 temos Green Fandango Bom, esse é um clássico, não tem nem o que falar Eles remasterizaram ele pra Play 4 E pro PC e pro PS Vita Não vai sair pro Xbox One Pra quem tem Xbox One vai ficar chupando o dedo Mas é um puta jogo, não tenho o que falar desse game A história dele é sensacional O gameplay é muito fluido, é muito bom E mais uma remasterização, né galera Esse começo de ano parece que é o começo das remasterizações Só tem remaster, só tem remaster Fevereiro Dia 10 de fevereiro começa com Evolve O que que é Evolve, galera? Eu joguei o beta E eu senti, eu tô com um pouco de medo Pra falar a verdade desse Evolve Eu tô sentindo que ele vai ser mais um Titanfall Aquele game que é legal Que é balanceado Que é muito bom Só que você não tem vontade de jogar Pelo menos comigo é assim Eu tenho Titanfall, já joguei, joguei muito Mas no primeiro dia você fala Puta, que game legal Segundo dia Puta, que game legal Terceiro dia você fala Pô, o game é legal, mas Vou lá jogar um Um Battlefield, um Code Então, é aquele game que Ele é muito bom Não tem defeitos aparentes Por enquanto, pelo menos pelo beta que eu joguei Mas Aparentemente Eu acho que ele vai acabar cansando Bom, são quatro caçadores e um monstro A mecânica do jogo é basicamente essa Vocês são um grupo de quatro E tem que caçar um outro personagem Que seria um monstro nesse caso Temos vários tipos de classes pro monstro Quanto pros caçadores E o game é bem dinâmico É bem legal Eu gostei muito do beta Só que eu tô com esse medo De acabar ficando encostado na prateleira Vamos rezar pra que Eu esteja totalmente errado Enquanto esse game E dia 13 de fevereiro Temos o lançamento New 3DS XL Na América do Norte O game também será lançado Na Europa E nos Estados Unidos Teremos apenas a versão XL do console No mesmo dia 13 de fevereiro Quero ter um lançamento Do The Legend of Zelda Majora's Mask 3D Para o 3DS Essa versão do Majora's Mask Vai ser em 3D Vai ser remasterizada com as texturas E o game tá muito legal galera Eu não tive a oportunidade De jogar a versão de Nintendo 64 E eu tô fazendo muita questão De jogar esse jogo Porque foi um dos únicos Zelda's que eu não cheguei a jogar Eu vendi meu Nintendo 64 Antes de jogar o Majora's Mask E tentei jogar em emuladores Mas nunca tive a mesma experiência E como eu gostei muito da versão Do Ocarina of Time Que lançaram para o 3DS Eu vou acabar pegando Esse Majora's Mask também E trazendo um review Para vocês no canal No mesmo dia Temos o lançamento De Monster Hunter 4 Para o 3DS Eu não gosto muito da franquia Eu nunca entendi muito bem A mecânica do jogo em si Eu sei que você forma Um grupo de amigos Ou você pode ir sozinho E você vai caçando monstros E ganhando recompensas por isso Mas para quem gosta Tá aí um ótimo título Para o 3DS Dia 20 de fevereiro Temos para o Nintendo Wii U Kirby and the Rainbow Curse O jogo já foi lançado no Japão Agora vai ser lançado Na América do Norte Nos Estados Unidos E parece uma aventura bem legal É um jogo de plataforma Assim como Os Marios da vida Mario Mega Man Só que o grande diferencial Desse game Vai ser a interação Que nós vamos ter Com o Gamepad Você vai conseguir desenhar Os caminhos do arco-íris Para o Kirby passar por cima E nós vamos ter um Kirby Diferente de todas as outras versões Ele vai ser um Kirby De massinha parece O game inteiro Tá com uma cara meio Modelagem de massinha Tá bem legal Tá bem bonito o game E vale a pena Para quem tem o Wii U No mesmo dia Temos The Order E o 886 Esse que finalmente Para quem tem o Playstation 4 Vai ter um exclusivo Para bater no peito E falar Esse é o game do console Aparentemente o game Tá muito Muito bonito Tá muito legal A mecânica dele Lembra muito Gears of War A mecânica de se esconder A mecânica de tiro É um game em terceira pessoa Com uma temática Steampunk E monstros Então Você pode esperar Muito desse game Parece que a história dele É bem legal É bem envolvente Quem jogou já As demos Que tiveram nas feiras Gostou muito Então é isso aí galera Agora esperar pra conferir E pedir pra que esse ano Seja melhor para a Sony Do que foi o ano passado Dia 24 de fevereiro Temos Resident Evil Revelations 2 O primeiro episódio no caso O game vai ser dividido Em episódios Assim como os games Da Telltale Eu não gosto muito Dessa mecânica De dividir os games Em episódios Eu acho isso Meio chato De ficar Tendo que esperar Tanto tempo Pra conseguir terminar Um game Você acaba Perdendo o gosto Pela história Mas pra quem curte Eu vou acabar jogando Vou jogar Eu gosto muito Da série E essa linha Revelations Essa linha nova Do Resident Evil Tá voltando as origens Tá trazendo elementos Dos primeiros games Pra franquia de volta E tá me agradando muito Eu gostei muito Do Revelations 1 E com certeza Eu vou conferir o 2 Resident Evil Gather Here E dia 27 Temos Dragon Ball Xenoverse Xenoverse Fale como você Quiser falar Bom É mais um game de Dragon Ball Vai trazer a história clássica Como todo mundo já conhece Só que pra nova geração Os gráficos Estão muito legais Estão muito bonitos É aquele estilo De Shao Shining Todo mundo já jogou Todo mundo sabe Como que é Mas Ele vai trazer uma inovação Aparentemente Para a história do Dragon Ball Que nós vamos poder Criar um personagem Que vai vir do futuro Então esse personagem Nós vamos criar Ele vai vir do futuro E vai interferir nos eventos Da história clássica Do Dragon Ball Z Eu tô guardando bastante Pra esse game Porque faz muito tempo Que eu não pego Um game de Dragon Ball Na mão pra jogar Eu tô com muita vontade De jogar um jogo De luta de Dragon Ball Eu sempre gostei muito Das mecânicas Desses jogos E agora É só a expectativa Vai começar a se ticar De novo Dragon Ball Xenoverse Março E dia 5 de março Temos Mario vs Donkey Kong Typing Stars Esse vai ser um Uma revolução Pra Nintendo Esse game Porque vai ser o primeiro game Do eShop Que você vai comprar Ele vai ser Cross platform Ele vai ser Cross platform Em relação a compra Então Se você comprar o game Pro 3DS Você vai automaticamente Adquirir o mesmo game Pro Wii U E consequentemente Ao contrário Comprando no Wii U Você vai ter o game No 3DS É um game de puzzles Você vai usar muito Gamepad Aparentemente Pra desenhar os caminhos Pro Mario seguir E pra quem curte Esse tipo de game É uma ótima pedida Eu gosto bastante E vou acabar pegando o game E trazendo pra vocês Pro canal E dia 10 de março Temos Devil May Cry Definitive Edition E mais uma vez Temos uma remasterização Pra nova geração Assim como Todo começo de geração Temos essas remasterizações Algumas valem a pena Outras não Eu já acho o game De PS3 e Xbox O 360 Muito bonito Eu não senti A necessidade Dessa remasterização Mas pra quem ainda Não jogou o game Tá aí uma ótima oportunidade É um game bem legal Eu gostei bastante Do game Eu sinceramente Prefiro os Devil May Cry Antigos Essa cara nova Do Dante Não me agradou Muito Mas a mecânica Do game é bem legal Vale a pena Confira Não me agradou Tem um março É um março Não me agradou Você com foi E dia 11 de março temos uma agradável surpresa, galera Ori and the Blind Forest É um game de Xbox One É um game de plataforma Com uma mecânica nova, inovadora E tá muito bonito esse jogo Esse jogo tá muito bonito É um estilo gráfico que me agrada muito Esse estilo meio desenho Puxando um pouco pro 3D, pra animação Eu acho muito legal esse estilo de jogo Eu com certeza vou conferir E vou trazer um vídeo pro canal, galera Pode esperar E dê uma sugestão, confira esse game Dê uma chance pra esses games Que não são AAA Mas que merecem Que vocês deem uma olhada neles Por favor, façam isso por vocês mesmos De todas as unidades, nós temos a confirmação Que um 2.11 está sob o caminho E dia 17 de março temos Battlefield Hardline Esse game parece que vai trazer uma mecânica meio Miami Vice Pra campanha do Battlefield Eles vão dar bastante atenção pra campanha Essa é principalmente a promessa deles pra esse game Todo Battlefield sempre foi muito focado no multiplayer A campanha foi apenas um modo introdutório Foi tipo um tutorial Pra você adquirir as habilidades básicas Pra você poder partir pro multiplayer E passar o resto da sua vida nele Esse game traz uma mecânica meio de polícia e ladrão Parece E vai ter um clima meio de investigação Parece que vai tá bem legal o game Eu com certeza vou conferir e vou trazer pro canal E no mesmo dia temos mais uma remasterização Mas essa me agradou sim Final Fantasy Type-O É um game Que parece que tá bem legal Ele traz uma mecânica de batalha Pelo que eu vi parece com Kingdom Hearts Que é praticamente o meu jogo favorito Eu gosto muito, muito de Kingdom Hearts E esse Final Fantasy Type-O tá bem legal Tá bem bonito a versão nova dele E pra quem não conferiu o game Que é o meu caso Com certeza vale a pena conferir Porque é um Final Fantasy E quem curte RPG Quem curte essa linha de jogo Vai conferir e vai curtir esse game Que eu vi Que eu vi E dia 20 de março Temos Mario Part 10 Um exclusivo do Wii U Que vai ter uma interação muito forte com os Amiibos A Nintendo anunciou uma linha exclusiva de Amiibos Para o Mario Part 10 E a Mario Part, galera Quem não curte Mario Part É muito bom Pra jogar com os amigos É sempre muito legal Essa versão em HD do Wii U Assim como todos os outros jogos do Mario Que tão sendo lançados ultimamente pela Nintendo Tão vindo muito bonitos Então vale a pena Se você tem o Wii U Pode pegar esse jogo de olho fechado Que você vai ter horas e horas de diversão E se ele estiver online A experiência fica infinita E dos mesmos criadores de Demon's Souls e Dark Souls Temos Bloodborne Um exclusivo de PS4 Que promete fazer muita galera chorar Esse jogo vai estar muito difícil Mas os produtores prometeram Que ele será muito mais dinâmico E muito mais rápido que Dark Souls Os combates vão ser muito mais fluidos E menos travados Porque Dark Souls Todo mundo sabe né Tem aquele sistema de rolamento bem travado Aparentemente No Bloodborne teremos esse mesmo sistema Só que muito mais fluido Muito mais fácil de se adaptar ao game Mas mesmo assim o jogo vai ser muito difícil A gente pode ter certeza disso O jogo se passa Numa cidade meio gótica O clima meio tenso Totalmente escuro O game cheio de névoa Tudo meio sombrio Lembra muito Londres antigamente Uma Londres toda destruída E você vai ter essa cidade O protagonista vai ter essa cidade Em busca de medicamentos Porque aparentemente ele está doente E lá ele encontra com vários monstros A cidade toda destruída E ele vai atrás da missão dele Abril E dia 7 de abril Temos mais uma remasterização Dark Souls 2 Score of the First Sin Bom Game obrigatório Para quem não jogou Dark Souls 2 E está aí uma ótima oportunidade Nesse caso eu acho que vale a pena Porque foi um game de final de geração Teve muita gente que não jogou Por estar pegando a geração nova Então eu realmente acho que vale a pena Para quem não chegou a jogar o Dark Souls 2 Pega essa remasterização E joga até o fim Ela vem com todos os DLCs já lançados Para o Dark Souls 2 até agora E mais um game obrigatório Para quem não pegou esse clássico Onde você foi, Kudlau? Dia 14 de abril Temos o game de luta mais aguardado do ano Por mim Tá, estou falando por mim Mortal Kombat 10 Cara, esse game está lindo Está muito bonito E aparentemente o que eles fizeram? Eles pegaram o Mortal Kombat 9 Falaram o que deu certo nesse game Tudo Deu tudo muito certo nesse game Então vamos melhorar ele Vamos deixar ele Foda Vamos trazer ele para a nova geração Com os gráficos animais E manter as mecânicas Mas eles estão trazendo coisas muito novas Cada lutador agora tem 3 estilos de luta Então Se você tinha Muitas combinações possíveis Com cada lutador Agora você tem muito mais Imagine uma batalha de dupla No qual você pega o Raiden E o Scorpion E no outro time você pega o Smoke E o Sub-Zero Só que você pega o Scorpion Com o estilo de luta 1 O Raiden com o estilo de luta 3 No outro time você pega o Sub-Zero Com o estilo de luta 2 E o Smoke com o estilo de luta 1 Para cada um se adaptar Vai ser muito mais complicado A mecânica disso vai ser muito legal E eu estou aguardando muito esse game Maio E dia 19 de maio Está aí o game que eu estou mais aguardando Esse ano todo Porque vai ser épico The Witcher 3 Não tem nem o que falar desse game A produtora Tem um carinho muito grande Pela base de fãs Então eles vão encerrar A saga The Witcher De forma fenomenal Todo mundo que jogou esse game Todo mundo que viu Como está esse gameplay Está falando Cara É o jogo mais bonito da geração Até o momento E eu tenho certeza Que isso é verdade O game vai ser lançado Para Xbox One Para PS4 E para PC E para PC Para você rodar ele Em uma configuração legal Você vai ter que ter um belo De um PC Porque ele está bem pesado Mas não tem o que falar É o Witcher E um dos meus jogos favoritos De RPG Desse estilo Action RPG Que não é um RPG De essência Por turnos Mas é um estilo Que eu gosto muito É o meu estilo favorito De game E com certeza Vai rolar gameplay Aqui no canal galera Junho E o último game Da nossa lista de anunciados O último game Deste primeiro vídeo Batman Arkham Knight Cara Esse game Eu estou guardando ele demais Ele está muito bonito Ele vai ser exclusivo Da nova geração Então Você pode aguardar gráficos Maravilhosos nele Nós vamos ter O Batmóvel Para você pilotar Para você atirar Ele não vai ser só Um Meio de transporte Ele vai ser uma extensão Do corpo do Batman Pelo que eu consegui Nas game 3 Pelo que eu estou comentando Por aí Então Você vai conseguir atirar Você vai conseguir fazer Muita coisa Eu espero ver O Batwing Tá Eu espero ver Muita inovação Nesse jogo A Rockstar Eles sabem fazer Um jogo do Batman Isso é inegável Eles salvaram O Batman nos games Eles fizeram Os melhores jogos Do Batman De todos os tempos E agora eles querem Encerrar com chave de olho Eu tenho certeza Que eles vão conseguir Que quantos mais Você vai cair Quanto mais Viver Você vai destruir Em pursuit De o que você chamou Justiça Você é o produto de tudo o que você tem medo, violência, escurriação, desigualdade, tudo o que resta é para você assistir enquanto eu trago a sua querida Gotham em oblivio. E é isso aí galera, por enquanto esses são os games confirmados para 2015, e semana que vem eu vou trazer o vídeo para vocês com os games a confirmar, com todos os lançamentos que estão previstos para lançar 2015, talvez alguns não saiam, como eu disse no começo do vídeo. Então é isso aí, gostou do vídeo? Deixa um inscreva-se aqui para receber sempre nossas novidades, e se você ainda não viu um dos nossos vídeos antigos, você pode ver aqui ao lado, os dois primeiros vídeos do Cactofobia. E se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo, deixa um joinha, que isso ajuda muito na divulgação do canal. É isso aí galera, valeu, obrigado!